Então galera, fui ali na safe, vendi algumas coisas, tô indo ali na minha base, vou colocar o heliporto, comprei um heliporto lá, comprei uma mira pra essa B52 aqui, que essa arma, mano, eu gosto muito dessa arma, velho, ela é boa pra caramba, achei um silenciador lá no chão, na verdade achei uma type, né, com silenciador e um pente de 30 com... Deixa eu ver quantas balas, 12 balas, 12 munições, só que eu vou, eu nem comprei munição galera, meu intuito aqui agora é ir lá na, eu acho que 67 munições dá pra trocar umas balas legal se eu ver alguém no caminho, agora eu tô indo lá na minha base porque eu comprei o heliporto, ó, e eu vou, aliás o helipad, né, heliporto, o helipad, eu vou lá Vou colocar ela lá Dá uma olhada aí rapaziada da base, ó, você é louco, mano, olha isso Vai lá, deixa eu ver Vem lá, deixa eu ver Ficou bem alinhadinho, na risca, na risca, na risca, na risca, puxou, vou lá no, deixa só. Passou gente aqui ó galera, olha o tanto de zumbi daquele lado ó, tá esperto aqui na frente, zumbi não fica reunido assim não, eles ficam aqui, todos por aqui, mas ficam um pouco desse lado, um pouco do outro, andar com atenção aqui mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ali ó, ali era nossa antiga base galera. Outra base. Eu acho que essa área aqui é muito perigosa mano. Tem muita base em volta, perto do heliporto, em direção a black. Aqui tem que ficar ligeiro mano. E não só ligeiro contar com a sorte né, porque DayZ é 50% habilidade e 50% sorte. ou eu diria até mais, 30% habilidade e 70% sorte, porque as vezes você atira nos caras e não sai o tiro. Eu descobri isso daí muito tempo atrás, você pensa que tá atirando e não tá atirando. Eu fiz o teste, fiz o teste numa árvore e não pegava o tiro na árvore e tava normal, como se eu estivesse atirando. Aí eu reloguei, meu pente tava cheinho. Aqui ó, tem que ficar esperto aqui ó. Olha esse matagal aqui ó. Os caras se esconderem aqui. Terceira pessoa. Já era, ele fica abaixadinho só esperando passar. Fiquei lá né. Uma cautela, porque... Não conheço né, o lugar. E olha só como é mata fechada mano. É bom e ruim. É bom que provavelmente... A chance de alguém te ver aqui é menor, mas... A chance de você ver também a outra pessoa é menor ainda. Se a gente tiver camperando, a chance de ter camper aqui aumenta. Tem um carro ali mano. Não é safe véi. Não é safe véi. Não é safe véi. Tem um carro aliado, mas como é que existe elétrica? Tem um carro aliado, mas não é sua estrutura. E o mesmo. Tem um carro aliado. Tem um carro aqui ó. Tem um carro aliado que busou. Tem aí suave que a Captainısıあぁ. Tem uma perna malha da cara. Olha galera, 65 mil ETM Nossa 100k galera, putz faltou dinheiro em, eu não tenho 100k vei, 54 mil vei, vou ter que fazer o corre para arrumar um carro mano, que cenário Será que esse paunadinho tem aqui mano? Paunadão Tava pensando aqui, meu LPAD sumiu Depois quando chegar lá na base eu vou dar uma olhada, vou ver se, se tem como retirar ele, entendeu, que eu to achando que me roubaram Acho que alguém foi lá e roubou só na sacrofinagem Cara, teve uma vez que a gente fez uma emboscada aqui com os caras aqui, mas nós deitou os caras na bala Acho que era 3 caras, 3, 4 caras, eu acho que eu matei 2 ou 3 mano Nossa, aquele dia foi top A gente ia entrar na base Quando Quando a gente parou aqui para dar uma olhada Vimos os caras vindo lá, lá de onde eu vim, lá de cima Daqui a pouco a irmã Marapuca foi bala demais Deixa eu ver aqui galera Ó rapaziada Aqui Aqui é onde a gente vai procurar o carro Aqui e aqui Aqui é onde eu achei aqueles carros lá, os dois O que tá na minha base E o que eu vendi Por isso nós vamos dar sorte né, de achar Achar algum carro Eu acho que a forma mais fácil Fazer dinheiro É vendendo carro mano Eu acho né Talvez possa ser que Por causa desse motivo aí A gente não encontre nenhum Prego Prego Daqui 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 nunca usa velho Não vou nem levar Olha só Nossa, o cara O cara bugou o carro Não Rapaziada Eu tentei tirar ali e não consegui Caraca velho Tentei tirar ali e não consegui Que raiva mano Rodei, 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 rodei Não achei o carro É, rodei as duas partes lá ó Rodei aqui, aqui tudinho Deixa eu até apagar essa marcação E não consegui achar carro nenhum Eu acho que não tá spawnando mais carro velho Mas aí eu consegui fazer 13 mil Na, nos itens que eu achei Agora devem estar faltando 30 mil só Era um carro A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Compartilha, se inscreva. É nóis, rapaziada. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.